Salve galera, beleza? Trazer todos os desafios diários hoje 14 de outubro de 2024. Deixa o like, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo. O primeiro desafio pede que a gente coma comida de cachorro 5 vezes. Vamos até nossa carrocinha de cachorro quente pegar a comida de cachorro relatado. Agora vamos comer e completar o desafio diário. Desafio completado, coma comida de cachorro 5 vezes. O próximo desafio pede que a gente beba chá 1 unidade. A gente pode coletar chá da companhia, na máquina de chá da companhia 5 unidades ela vai produzir. A gente vai beber 1 unidade e completar o desafio. Desafio completado, beba chá 1 unidade. Vamos fazer o desafio de cozinhar uma refeição com plantas ou fungos 5 vezes. Vamos até nossa plantação no nosso camp. Pegamos, por exemplo, agulhinha, milho, batate, porongo, frutante, melão. A gente pega água fervida na nossa caldeira de água. Agora vamos até o fogão de cozinha. Criação. Vamos em todas as comidas. Vamos em sopa de agulhinha. Sopa de milho. Desafio completado. Cozinhar uma refeição com plantas ou fungos 5 vezes. Vamos fazer o desafio de matar 10 águias de sangue. Vamos fazer aqui na caixa letal. Vamos fazer o desafio de matar 10 águias de sangue. Desafio completado. Mate um águia de sangue 10 vezes. Vamos fazer o desafio. Incapacite um braço de super mutante 2 vezes. Vamos até a localidade centro de pesquisa Westec. Vamos mirar no braço. Desafio completado. Incapacite um braço de super mutante 2 vezes. Desafio completado. Vamos fazer um desafio. Colete um holodisco de áudio uma vez. Vamos até a localidade acampamento dos Cortaguelas do Sul. Próximo ao topo do mundo. E aqui no acampamento a gente vai encontrar um holodisco de áudio. Juramento dos águias de sangue. Só a gente pegar e completar o desafio. E com isso a gente completa todos os desafios. Hoje 14 de outubro de 2024. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu.